Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente, todo a vós E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou, meu coração Consagra-vos meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que eu sou Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa, amém Como filho e propriedade vossa, amém